Você é nosso convidado a conhecer o Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional do país. Fundado em 1952, o Banco do Nordeste nasceu para promover o desenvolvimento sustentável da região e reduzir as desigualdades entre o Nordeste e as regiões mais desenvolvidas do Brasil. Competitivo e rentável é um banco múltiplo que atua nos nove estados da região e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. São quase dois mil municípios e milhões de clientes atendidos. O Banco do Nordeste administra o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, criado na Constituição de 1988. Seus recursos financiam os mais diversos setores produtivos da região. Os microempreendedores, por exemplo, têm o apoio do maior programa de microcrédito urbano da América do Sul. O Crédio Amigo, um programa tão eficiente que serviu de referência para a criação do programa Crescer do governo federal. Os clientes têm garantia de juros baixos, crédito orientado necessário para a gestão e sucesso dos negócios. Sua metodologia inovadora e os resultados sociais transformaram o Crédio Amigo numa experiência bem-sucedida e reconhecida internacionalmente. No Banco do Nordeste, os microempreendedores rurais são contemplados com o AgroAmigo. O Programa de Microfinança Rural possibilita a criação e a oferta de emprego para quem está no campo, permitindo a fixação do homem em seu ambiente natural. Com crédito orientado, o AgroAmigo promove ainda educação financeira, aumento da oferta de alimentos e melhoria da qualidade de vida da população do campo. E o crédito para as micro e pequenas empresas tem como atrativo os maiores prazos e as menores taxas de juros do mercado. Por isso, queremos ser o banco das micro e pequenas empresas da região. Pois acreditamos que apoiar esse segmento é desenvolver o Nordeste. E desenvolvimento se faz com infraestrutura. Para tanto, o Banco do Nordeste oferece recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste, o Proinfra e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDME. Com a parceria dos governos estaduais, investimos em grandes projetos para o crescimento sustentável do Nordeste. São empreendimentos que contribuem com a geração e a sustentação dos negócios e de novas atividades produtivas na região que mais cresce no Brasil. Hoje, somos mais de 6 mil funcionários comprometidos em fazer o Nordeste crescer. Experiente e constantemente capacitada, nossa equipe está a postos para contribuir para a redução das desigualdades e trabalhar pela melhoria da qualidade de vida dos nordestinos. Realmente, somos um banco diferente. Nosso Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o Etene, elabora e difunde conhecimentos técnicos e científicos que possibilitam a melhor convivência do sertanejo com o semiárido. E esse olhar atento se estende à preservação da cultura nordestina e à responsabilidade socioambiental. Ao mesmo tempo em que valorizamos as tradições da região, queremos contribuir para um presente e um futuro sustentáveis. E para estar mais próximo de você, o Banco do Nordeste tem um compromisso com a excelência no atendimento. Amplia a rede de agências, moderniza sistemas, reestrutura processos internos, incorpora novas tecnologias e, por intermédio de decisões colegiadas, fortalece a governança corporativa. Afinal, o Nordeste merece um banco que acredita na capacidade e na força do nordestino para crescer junto. Porque onde tem desenvolvimento, tem Banco do Nordeste.